Valeu! Galon, continue com humildade nesse ritmo, porque agora eu quero tri, forte e falho. Fique ligado, um show de informações pra vocês daqui a pouquinho. Gente, o melhor vai ser libertador, não é essa bobajada aqui na hora. É, boa boa. E estamos de volta com o Terói Esporte Vibrantinho. O DM Celeste Informa. Tá todo mundo treinando. Deixa eu ver aqui. Mesmo? Que bacana. Deixa eu ver. Bruno Silva. Que beleza, hein, Leopoldo Siqueira. Notícia boa. Recuperou do corte do pé direito, participou normalmente do trabalho. Ezequiel, também tá na área. Muito boa notícia. Gente, eu tô com uma sensação esse ano de 2018, igual eu tive em 2003. Tomara que se confirme. O clima tá legal, o grupo tá muito unido, tá focado, muita seriedade no trabalho. Que bom. Ainda tem o Dedé, né, Leopoldo, que também já chegou, né? O Dedé vai jogar daqui a pouco informações do time. Sassá, também já tá aí, ó, na corrida. Tá fininho, Sassá. Gostou de ver. Alguns telespectadores perguntando, e o Sassá, aí o David, tá aí, estamos mostrando pra vocês aí a recuperação dos jogadores, né? O Sassá chegou a fazer uma cirurgia, né? O David chegou lesionado também, já tá treinando. Tem gente feliz ali? Tem gente feliz. Ah, o Fred tá feliz, né, Leopoldo? Tá treinando um grande time, né? Olha o David aí, ó. O David já batendo na bola, jogador que veio do Vitória. Isso. Ou seja, tem muita coisa ainda pra acontecer. O ano é muito longo, os campeonatos também. Então, eu quero dizer que tem um grupo muito forte aí. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o América querendo reforçar ainda mais o elenco. E tem também a chegada mineira do Atlético, mas o Dada, ele quer saber de pouca conversa. Não, o Dada quer nadar. Eu quero é bom. Eu quero é bom. O reforço é... O reforço é... Sim, série C. Vamos fazer o reforço. O reforço é... Série C. Série C. Olha isso. Série C. E de novo com vocês, a bancada democrática, Vibrantinho, Jair Bala, Dada Maravilha. O Atlético voltou da Paraíba depois de golear o Botafogo, classificar-se pra próxima fase da Copa do Brasil. E quem foi lá receber, Pérecos de Souza na lente do Vandesir. Tá aí. Podemos dizer que o galo que chegou foi o que venceu e convenceu na Copa do Brasil. Ficou com a vaga e mostrou o que a torcida mais cobrava desde o ano passado. Velocidade. A gente teve... É um ataque rápido nosso, nosso quarto do ataque. Então a gente tá trabalhando bem durante a semana e no jogo deu certo. E esse nosso entrosamento tá aos poucos melhorando e espero que o time assim durante o ano. No primeiro gol, a velocidade foi a marca registrada de Otero, que cruzou pra Roger Guedes entrar como uma bala. O de Casales, então, nem se fala. Rapidez e habilidade, principalmente do equatoriano, na finalização. No terceiro, mais velocidade. Roger Guedes rouba a bola, carrega até o ataque e com rapidez e precisão lança pra Otero, que passa pra Ricardo Oliveira, com tranquilidade, deixar a marca dele. Caso também do quarto gol, mais um contra-ataque certeiro. É a vez de Luan partir lá de trás, acionar Casares, que vira pra Otero deixar o menino maluquinho livre pra fazer. Show. Conclusão, velocidade máxima. Foi assim contra o América e Botafogo. Aula de velocidade e contra-ataque. É um estilo nosso dos atletas que estão jogando no momento de um ataque. Então, um ataque rápido. Não adianta a gente ficar tocando muita bola, que não é o nosso objetivo ali. É puxar contra-ataques rápidos, marcar bastante forte a linha ali de quatro atrás. Caso, então, é explorar esse contra-ataque, nossa velocidade que a gente tem. Tá dando certo, espero que a gente não acesse. E foi na base do contra-ataque que os jogadores do Atlético ludibriaram a imprensa aqui em Confis. Alguns jogadores saíram por uma porta, outros pela outra. E assim, um ou dois jogadores no máximo deram entrevista. Roger Guedes foi o único que parou pra falar com os jornalistas, mas logo, logo, seguiu para o ônibus do clube. Agora à tarde, o grupo se representa no CT e a promessa é de mais velocidade. Agora pra cima do Tupi, em Juiz de Fora. Pois bem, daqui a pouquinho, eu vou falar com o especialista em ataque e gols, que é Dada Maravilha. É sobre esse ataque veloz do Atlético. Daqui a pouquinho, tá Dada? O que eu quero que você comente juntamente com a bancada democrática, no momento, é a situação atleticana. Mudou tudo. Os ares são outros, Dada. Graças a Deus. A gente vê até os jogadores falando com tranquilidade e falando que privilegia o grupo. Então, faz o gol que estiver em melhores condições. Tô adorando. Dada assina. Um cartório, ó. Eu não vi muita evolução no Atlético, não. Sério. Porque o jogo contra nós, aquele problema que teve. E agora é ganhado o Botafogo da Paraíba, pô. Tava em Vigo ganhando todo mundo. Em Vigo de quê? Ganhando todo mundo lá no nosso. Ganhando de quem? Ganhando de quem? Do Norte e Nordeste. Ah, do Norte e Nordeste. Pegou do Bahia, meu filho. Ah, o que é isso? O Bahia é forte. Ah, é forte. Ou seja, resumindo as palavras do Jair Bala. Ah, com o Américo. Resumindo as palavras do Jair Bala, até não ganhou de ninguém. Ninguém. Ainda tem torcida, ainda me enchendo o saco aqui no Twitter, falando que o Atlético, depois dessa vitória lá na Paraíba, lá, vai ganhar tudo esse ano. Vocês vão passar vergonha esse ano de novo e fica me mandando Twitter pra mim. Leozinho, nós vamos jogar contra o Cruzeiro. Eu tô vendo aqui no meu scólico que foi 2x1 o primeiro jogo, 2x1 o segundo jogo e no terceiro nós vamos ganhar de 3x0. Porque aí fica 9x2. Não, 2x2, 4x3, 7x7. É 7. Porque 3x1, 3x1 e 3x0, você falou 2x1 antes. Eu falei 2x1. Falou. Então retira. 3x1, 3x1 e 3x0. Dá 9x2. Falou o macumbeiro aqui da bancada que tem utilizado aí. Fechando a cruzilhada pra fazer os negócios que eu tô sabendo aí, vem da nova, onde você mora. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre essa questão de treinador do outro. Lérgico, Dada. Agora é o seguinte, pra fechar essa volta, você viu ali o Péricles falou, ó, os caras saíram por aqui, outros saíram por ali, só o Roger Guedes falou rapidinho. Essa é a hora de falar menos, Dada? Não, eu vou dar um conselho a você. Não corra do microfone, não. Do lado do microfone tem um profissional que quer ouvir vocês, o torcedor também. Não é só na hora da vitória que se fala, não, gente. Tem que assumir o momento ruim. Momento ruim e momento bom. Agora, momento bom é bom, né, Zé Ibarco? Ó, você já teve muita também, que coisa linda. Vocês já foram bons nisso, né? Já foram bons. Fala, bom, cara. Fala, bom. Dada, ó. Parabéns. Comentário preciso sobre a... Não, é o melhor do ano 2018. E o Cruzeiro, tá na boa enfrentando o Boa? De um lado, o time que enfrenta o Boa. Do outro, a equipe da estreia na Libertadores. Como é que a gente sabe disso? Tá aí, ó. As bolas do Mineiro e da competição internacional são diferentes. Principalmente no peso. Por isso, cada grupo ficou com a bola certa. A bola da Libertadores tem muita diferença. Pro jogador, em questão de chute da bola, a bola da Libertadores parece um pouquinho mais murcha. Pra nós, goleiros, a diferença é gritante, porque a bola do estadual, ela faz muito mais curva. Sem segredo, Mano Menezes dividiu o treinamento e mostrou a cara dos titulares que entram em campo neste sábado. Mesmo com a galera tentando esconder um pouco do jogo. O treinador ainda não falou, mas tem que estar preparado, igual que cada um do jogador que está fora, né? Que não vem jogando, para aproveitar a oportunidade que um não tem. E no time que enfrenta o Boa, dois retornos bem aguardados pela torcida. Um deles na zaga e o outro no meio campo, comandando a equipe em busca de mais uma vitória no Mineiro. Depois de quase três semanas reforçando a musculatura da perna esquerda, Tiago Neves está de volta. Mano Menezes quer garantir ritmo de jogo ao meia antes da estreia contra o Racing na Libertadores. Já o zagueiro Dedé deve retornar à equipe cerca de dez meses após outra lesão grave. Rafael, Nonoca, Digão, Marcelo Hermes, Lucas Romero, Bruno Silva, Mancoedio, Rafael Sobis e Raniel completam o time. Por mais que estamos aí quase classificados aí para o Mineiro, né? Para a fase de quartas do Mineiro, nosso intuito é classificar em primeiro. Se é o time alternativo, os caras que não vem jogando, vai ver a mesma atitude, o mesmo empenho dentro do campo, a mesma luta, a gente vai lutar para conseguir os três pontos para seguir sumando e continuar no liderazgo. Com os grupos separados no treino, todo jogador fez questão de deixar claro. Divisão só mesmo nas escalações, porque a união e o bom astral do invicto cruzeiro continuam superando as barreiras. Vigantinho, o Lauro Lopes que está nesse momento na Toca da Raposa 2, preparando já a reportagem para o Bola na Área amanhã com o meu amigo Périco Luiz de Souza na hora do almoço esportivo aqui na Alterosa. Seguinte, acaba de informar, ó, sai Nonoca, tá? Romero vai para a lateral e Lucas Silva inteiro vai para o jogo. Porque o Lucas Silva era uma dúvida, ele tinha sentido dores aí e estava em dúvida se ia até ficar no banco. Gostou dessa mudança nesse time alternativo? Eu gostei, porque o time também é muito forte, né? Ainda tem mais ainda o Judivan, que pode ser aproveitado também no segundo tempo, que a gente não sabe. Pode até começar julgando também como surpresa também, Nota. Judivan, que o Toledin está de olho para o América. Que está de olho o quê? Ele pode até ficar de olho. Pode até ficar de olho. Judivan vai sair do cruzeiro num ambiente bom para ter que julgar lá naquela caça de sapato ali do outro. Ah, o que é que é isso? Deu a provocada. É bom provocar, mas eu sou tranquilo hoje. Você está elevado. Hoje eu estou tranquilo, estou ó. Está zen? Estou zen, tranquilo, sem problema. Porque ontem eu pesou a barra. Ontem eu pesei, então ontem eu estava irritado com aquele ceguinho que está aqui. Um beijo para você, meu amigo, eu não brinco ninguém. O senhor Jair, parabéns, obrigado. Então agora a reunião está cancelada, tá? Aê, aleluia! 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 Porra! Viva o time contra o Boa. Time alternativo? Como é que vai ser? Alternativo não, né, Leopoldo? Isso é um time forte, né? São jogadores aí que seriam titulares em qualquer outra equipe. E eu com a minha humildade. Você que está em casa, você sabe da minha humildade. Eu não perco a minha humildade nem nesses momentos. Com muita humildade, respeitando Boa, né? Que está em uma situação muito difícil. 5x0 aí amanhã no Mineirão, com toda a humildade que eu tenho. Eu estou rindo à toa. Eu estou numa boa. 1x0 pro Boa. Se é boa, 2x1 pro Boa. Não gostei. Pois é, e o América está querendo ficar ainda mais numa boa, reforçando o time. A bola da vez é esse aqui, o Wesley, revelado pelo Santos, só esteve inclusive em seleção brasileira, meu caro Jair. 30 anos, ele estava no esporte, não renovou. Passou por Santos, Palmeiras, futebol alemão. Wesley, meio campo, não é uma boa? Muito bom, ótimo jogador. Eu estou achando que a América está ajustando o meu campo, certo? O Marquinhos e esse menino e o Wesley, nós vamos ter o meu campo rápido. Toque de bola perfeito. Olha, muito boa a contratação. O cara é bom mesmo, Jair. Muito bom. O Wesley, muito bom. Vai dar um fogo ali, um gás ali. É, vai jogar mais rápido, né? Ele ficou no... Ele ficou no Werder Bremer, da Alemanha, de 2010, 2012, e o Palmeiras comprou ele por 10 milhões de euros na época. É, o cara. Wesley, muito bom jogador. Vai qualificando ainda mais o time. Mais, justamente. Então, o adversário vai respeitar mais um pouco, né? Esses jogadores, Marquinhos, Wesley e outros mais. E esse menino, como é... Zé... Vai encaixar. Zé Ricardo. Zé Ricardo. Olha, a sensação do América. Zé Ricardo. Esse menino está jogando bola demais. Ninguém está falando. Olha bem esse menino. E aí fica falando que aí o cara ficou de olho. Ficou de olho, olha. Só levar muito faz-me rir para levar embora. Revelado pelo América. Revelado pelo América. Uai, nós gostamos. Um jogador revelado pelo América mesmo. Jogando muito. Na mão grande, né? Tá, né? Na mão grande. Tá bom. Que mão grande. Lá no Senão. Lá é dinheiro grande. Não, não. Lá com dinheiro com o time, Henrique. E aí tudo bem. Pois bem. E com relação àquelas polêmicas, a arbitragem no Clássico, o presidente Marcos Salum levou uma documentação à Federação Mineira de Futebol, reclamando, né, da atuação principalmente do auxiliar. E nós vamos ouvir essa fala do presidente Salum, a nossa produtora Maíra Sanz. Entregamos um vídeo com o Juliano, pedindo ao Juliano Bozano a análise, pedindo, entregamos uma carta ao presidente da federação, pedindo providência. Eu devo ir à federação urgente. Qual que é a providência que você espera, por exemplo, que a federação tome diante da análise desse material? O que eu quero é que a federação se posicione sobre o erro do bandeiro. Sobre a arrogância do bandeiro, sobretudo que ele fez no livro. Sempre que caiu com a unha e eu vou ter que me diga que eu vou tomar. Bom, eu, a partir de hoje, não falo de arbitragem. Vou deixar para o diretor, presidente do América e todos do América. Agora, eu não falo mais de arbitragem nunca mais. Parei. Só vou mandar um abraço para a Luma, quem vai se formar amanhã. É minha sobrinha, certo? Filha do Nico e da Daniele. Parabéns, Luma. Um beijão para você. Pois bem, com relação a essas reclamações americanas, então está protocolado na federação de futebol, o departamento de árbitros vai analisar tudo, né? E o Jair ontem chegou a falar, né? Do Guilherme, seria atleticano. Eu só tenho informações vindas de Ibirtec e o time é outro, seu Jair. Mas isso agora não importa. Não importa que a, eu acredito que o senhor esteja querendo falar o seguinte, departamento de arbitragem da federação, analise os lances com todos os recursos que tiver e tome as providências. É o que o senhor quer, né? É isso que eu quero, justamente, e vou deixar para as providências a diretoria do América. Eu não falo mais, a partir de hoje, não falo mais de arbitragem. Eu, Paulo, quem está assistindo Alterosa Esportes, só aproveitando aqui, é o pessoal de Bonitizeiros e Patinga, que não perde Alterosa. Obrigado pela audiência de vocês aí, viu? Beleza, vamos então conferir a rodada falando em América. O América joga esta noite em Tombos, né? Tem arte. Ih, Bernardo. Pois é, obrigado. Hoje, 20h30, com a arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro. Muito bom, muito bom. Muito bom. Qualquer um, com força. Muito bom, né? Tompece e América no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. Amanhã, 16h, Clube Atlético Patrocinense e Vila Nova, com a arbitragem de Vanderson Alves de Souza. Amanhã também, 16h30, tem Cruzeiro e Boa Esporte. Espera aí um pouquinho nessa arte que eu quero saber desse jogo aí, Tompece e América, o que o Jair vai falar? Eu acho o jogo difícil, não um jogo fácil, mas se o América venceu amanhã, a gente está classificado para outra fase. Eu acredito que o América vai se sair bem, que está jogando bem, ele é pontinho, nós temos, e vai ser eu, que era o tio. Eu quero o tio. Eu quero o tio. Eu quero o tio. Dois a zero para quem? Para o América, é longe. O Tompece? Dois a zero para o América. Eu quero o tio. Olha, eu quero deixar aqui meu recado, deixar a minha tramela. Tompece. O América vai tombar no Tompece e vai perder de 3 a 1 para o Tompece. O América está perdendo todo mundo. Eu vou te falar. Vibrantinho. Eu tenho que se cumprimentar. O meu para cá está vendo, é 3 a 1 para o Tompece. Mas nós estamos unidos contra você, não tem nada a ver contra você. Não tem nada contra mim, não. Não tem nada a ver. Vamos lá, zero. A sua avó. Então, roda a arte aí para a gente olhar os outros jogos. Domingo tem Caldense e o RT. Caldense e o RT no Ronaldão. Impostos de Caldas com arbitragem de Cleiton Veloso. 16 horas. Espera aí daqui uns dias aí. Vou ficar uns dias aí em Juiz de Fora. Por causa disso amarelo. Ô chefe, espera aí. Eu vou ficar numa boa lá. Entendeu? Juiz de Fora. Tupi, Juiz de Fora. Atlético. 3 a 1 para o Tupi. Juiz de Fora. 3 a 1 lá. Olha, o GG está indo para ir. Cuidado com ele. Aqui, 1 a 0. 1 a 0 para o Tupi. É. E agora, segunda-feira, vai ter jogo. Jogo do Democrata de Governador Valadares, lá no Mamudão, com o Berlândia. A arbitragem de... Tirou por quê? A arbitragem de Igor Benevenuto. O Democrata que vai estrear na segunda-feira, em casa, um novo treinador. Eu, quando era atleta, quando vinha jogar aqui, sempre tinha dificuldade para enfrentar o Democrata. Depois, como treinador também, confrontei aqui contra o Democrata. Então, é um clube que está passando por este momento. E a gente tem convicção de que nós vamos fazer o melhor. Passar uma borracha, como eu falei anteriormente, nos jogos que já passaram. Resgatar a autoestima dos jogadores, que é um elenco qualificado. Um time que tem totais condições de sair dessa zona de rebaixamento. Éder Bastos. Conhece, né, Sr. Jair? Demais. Minha jogadora, cruzeiro, Éder. Sorte para ele? Felicidade. Igual eu desejei para o Wellington Vajardo, para o Félix, para o Félix, também. Muitas felicidades. Ainda mais aí. Sérgio em Valadares. Pois bem, o Democrata vai receber para tentar a recuperação no Campeonato Brasileiro, segunda-feira, o Uberlândia, que dançou na Copa do Brasil. Sacode a rede. No Parque do Sabé, Rafael Estevão, olha o que ele fez. Não é isso. É isso, Sopo. E no segundo tempo, o Júlio Ruski faz o segundo gol do Coxa. Coritiba classificado, o Uberlândia fora da Copa do Brasil. Olha de novo aí, ó. Daqui a pouco tem gol contra, hein? Que confusão, gente. Vocês estão disputando o Copa do Brasil, né? Com certeza. Por enquanto, né? É vocês, né? Por enquanto. Primeiros pequenos, depois nós vamos estar depois. Coritiba pega o Goiás, que eliminou o outro mineiro, que foi o bom esporte, né? Pois bem, Henrique está na zona lista exclusiva do Alterosa Esporte. Para você, Vibrantinho, é o jogador que é incontestável? É incontestável, não somente dentro de campo, mas principalmente fora de campo, juntamente com o grupo. Ele, o Fábio e o Léo Zagueiro. São grandes líderes lá dentro. Você me autoriza a gravar? Claro, claro. Falou que quem manda é você, então autorizado a entrevista. Vai sair até na TV que eu mando, ninguém... É mentira. É, mas está certo, né? Eu acho que é por aí, né Henrique? Esse clima agora está favorável, vamos curtir o momento com a família, principalmente, né? Ah, sim. Família é tudo, né? Depois do jogo, é importante esse aconchego. E chegar em casa, só descanse e curtir as crianças, a esposa. Dá para pensar no Boa, simplesmente, que é o próximo adversário, ou a Libertadores, que vem logo depois na sequência, atropela um pouquinho? Não, dá sim, porque a gente tem que ir por etapas, né? A gente não pode sofrer com antecedência, porque é só dia 27 o jogo e a gente vai, etapa, etapa. Primeiro o Boa, depois. Depois do Boa, a gente começa a 100% a cabeça estar no Racing. Hoje, você diria que falta pouco para o Cruzeiro se acertar de vez? A gente tem acertado, né? A equipe vai melhorando todos os jogos, isso é importante. Mesmo quando estiver bem, sempre tem algo para se melhorar, evoluir. Então, a gente está nesse caminho, nesse pensamento e a equipe tende a crescer cada vez mais. E esse Vila foi um teste de fogo, né? Porque deu trabalho, hein, cara? Sim, veio, marcou muito bem, estava jogando pelo contra-ataque, mas a equipe se portou bem, esteve bem equilibrado na partida e por isso, ó, a vitória. Como disse o Vibrantinho, Henrique, eficiente, regular dentro de campo, e o cara de ótimas ações fora de campo. Ele me lembra muito a trajetória e até a postura no Piazza. Falando em Piazza, dá maravilha, dividiu o quarto com o Pelé na Copa de 70. E com Piazza também. Piazza também? Também. Piazza é mais do que amigo. Muito mais do que amigo. E Piazza, ser domingo agora, depois da manhã, né? Ele está aniversariando, né? E uma pessoa maravilhosa, jogador nota 10, melhor capitão do futebol mineiro, do futebol do Cruzeiro e, quiçá, quiçá, do mundo. E eu queria dizer que o Piazza está aniversariando domingo agora. Piazza, um abraço, Dadá, que te adora, te ama. E, acima de tudo, te respeito, meu amigão, o Ilson da Silva Piazza. Piazza, Piazza, também você, felicidade. Parabéns, Piazza, tudo de bom para você, viu, meu amigo? Piazza, lembra dos nossos conselhos notáveis do Troféu Televiso Santana? Piazza, na hora que o Dadá estiver ligando, você desliga na hora que ele fala parabéns, Piazza, senão ele vai perguntar onde que é o 0-800. Se tem uma cara, se é para levar o Marmitex, ou se você tem lá, ele vai levar para o Dadazinho Marmitex depois. O José e o Valdo. Dadá, maravilha, Thiago Largue, já fez o quê? Dois jogos, três jogos, né? Uma derrota da Caldeira, essa vitória no Clássico e essa vitória na Copa do Brasil. E continua aquela história. Vai ter novo treinador ou não? O que ele diz? Bem, o meu foco continua sendo um trabalho no momento. Como eu falei, eu sou grato por ser auxiliar do clube agora, no momento. Tenho orgulho de vestir essa camisa. E eu procuro ter a melhor maneira possível essa função aqui, que é como auxiliar técnico e ser técnico interino. Sou competente de diretoria, o meu trabalho como auxiliar técnico é gerir o grupo de jogadores aí que estão super empenhados em conseguir as vitórias. E graças a Deus, é o trabalho deles, é o empenho de todo mundo, eles conseguiram. Então o meu foco no momento é fazer a função que eu tenho que fazer. Leozinho Delice, momento difícil da minha vida, porque eu nunca falei desse Thiago Lago. Nunca falei. Nem bem, nem mal. Mas agora eu vou falar bem. Você está esnobando categoria, acima de tudo deixando os jogadores à vontade, dando um espírito de luta que é acima de tudo o melhor. Enfim, você tem o apoio da... Leozinho Delice, como eu gosto de dar moral à pessoa, só em cartório. Assino em cartório. Um abraço para você. Ok. E a bancarem, ela cai nos braços da galera mesmo? Estou devendo para vocês, né? Fael e Toledo no clássico. Respeito muito esse cara. É um cara que é atleticano roxo, fala a verdade, é que a torcida atleticana respeita, porque defende a gente lá na bancada. Você fez esse cabelo antes do Roger Guedes ir para o Galo? Com certeza, pô. Roger Guedes, Roger Guedes, Roger Guedes. Eu vou falar que você está devendo ainda, viu? Na moral? Na moral. 3x0, Galo. Acertou, miserável. Depois que a gente construir nosso estádio, o que nós vamos fazer com esse estádio? Nós vamos deixar para sócios jogar bola? Abandonar, nós vamos abandonar. Cazares, Cazares. Luan. Patrick. Patrick, só para marcar o Alain. Patrick não, mamãe. O Alain Brabo. Elias. Quem é a favor do Ricardo Oliveira, grita o glória. Hoje o Galo é o time que mais tem treinador, filho. Aí, ó. Todo mundo é treinador. Todo mundo é treinador. Já está escalado, vai ganhar isso mesmo. Ô, Toledo, para de tremer, sou tremer. Sou a Cruzeirense. Se o Atlético perder hoje, você é a favor da intervenção militar em Belo Horizonte? Manda o Caril de volta. Aí resolve tudo. O que a senhora quer como treinador do Atlético? Eu. Se o Abel Braga pudesse vir, eu queria. Abel Braga, quem é a favor? Traz o Luxemburgo. Eu sei que o Fael já conversou fiado lá na Ismênia, do lado dele. Mas aqui, Fael, é coelhão, é o nosso campo. Você que é visitante. Vamos lá. E o legal aqui, gente, é que nos braços da galera a gente convive bem com atleticano e americano. Fala só o placar aí. Dois a zero pro Gal. Dois a zero pro América. E valeu, Brian. A torcida tá concentrando aqui pro jogo. Olha, eu acho que vai dar um a zero pra nós. Porque nós estamos com a força total aqui. Falei, é o Galo. Eu vim de México. Vim do México? Vim do México. Tô com a América do México lá também? Sim, também. É? E quanto que vai ser aqui, americano? Do zero América hoje. Aê, rapaz. Ó, é previsão internacional. A presença da mulher nos Jogos do América é constante, né? Com certeza. E da família, né? Vem minha mãe, minha tia, meus primos, a família toda junta. Se a gente ganhar e vai ter aposta lá na bancada, você acha que eu devo judiar do Fael e do Dadá? Com certeza. Você vai ficar muito triste que com a nossa vitória pode até ser rebaixado no menino? É, eu vou ficar triste demais. Vou até tomar uma aqui de tristeza depois. É, ô, Fael, o Dadá. Eu e Geraldo, nós vamos tomar uma chorando porque eu acho que vocês vão cair, viu? Então, eu vou mostrar o grito, como é que vai ser, gente? Coelho! 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 Olha isso aqui. Olha isso aqui. O Toledo pulando com aquela barriga dele. Vai ser comer uma melancia. Você tá gordinho, hein, Toledo? Tá gordinho, hein? Você vai puxar sapo. Tá mais gordo do que ele. Tá mais o seu orelha, só. Olha só. Olha só. O Tordinho mandou o Twitter aqui. O verdadeiro galo, que ele tá se referindo ao galo, Carijode, juiz de fora, vai te depenar domingo, viu, mexerica? Ó, ó, ó. Não. Ó, cuidado, hein, rapaz. Tá mexendo com nós dois aqui o espaço, hein? Vibrante. Sabe o quê? Terça-feira tem estreia na Libertadores. Justamente. Lá no estádio Presidente Perón, em Ave de Areia. Justamente. Buenos Aires, Argentina. Evita, Evita, Perón. Evita, Perón. Pois bem, e no Racing tem um cara que já tá se tornando a sensação do futebol argentino. O Sampaoli tá de olho nele pra convocar pra seleção, quem sabe a seleção argentina na Copa do Mundo, na Rússia. Quem é ele? Lautaro Martins. Sabe esse novinho aí? Ele é dono de sete gols em dez partidas só nessa temporada. É o Lautaro Martins. Atacante e destaque do rádio. E é com ele que o Cruzeiro tem que ficar esperto. Na temporada passada, o jovem de 20 anos, em 39 jogos, marcou 16 gols. Disputou o Campeonato Argentino, a Copa Sul-Americana, o Mundial e o Sul-Americano da categoria Sub-20. E o garoto vem sendo observado pelo Sampaoli, técnico principal da Argentina. Então, é bom o Cruzeiro ficar de olho aberto no garoto. É um jogador muito perigoso, né? O Cruzeiro tem que ficar muito atento. Mas também nós temos grandes jogadores também aí do meio de campo pra frente no ataque. O Rafinha que tá fazendo muitos gols. Tiago Neves que é um jogador experiente. Os outros também. Mas o Cruzeiro tem que ficar muito, sim, atento a todos eles. Vá que esse jogador aí não deseja esperança, não. De jeito nenhum. Mas até na terça você pega um resfriado aí. Eu vou falar do que eu mais sei fazer na vida. Gols? Esse menino é bom demais. Tem presença, colocação, percepção. O homem é demais. Pois bem, com relação ao Martínez, tem que ficar de olho. E na bola também? É bem diferente. A Nike é uma bola, talvez, mais rápida, né? Sem tanto peso. A de estadual é um pouco mais pesada. Eu acho a de estadual um pouco mais grande também da bola Nike. Acho que essas são as diferenças. Cobertadores. O Rafael falou que ele é mais bucha, não sei o quê. Que a bola do campeonato regional aqui, campeonato primeiro, ela curva mais, né? Eu não posso falar muito de bola, não, meu puto. Porque minha carreira artística do futebol foi atrapalhada pelo Jair Bala. Então eu não posso falar. Por que, Jair? Ele roubou a bola. Ele roubou a bola parada por isso. Você tem que falar isso no ar? Então eu tirei ele, puxei ele pela mão da orelha. Enquanto isso, agora para o Dadá comentar, a velocidade é a marca desse novo ataque atleticano com o Thiago Largue. É um ataque rápido, então a gente tem que puxar contra o ataque muito rápido, tocando a bola e explorando a velocidade nossa, principalmente do Eric também, que é um cara rápido. Então, nesse jogo deu certo, agora vamos embecegar contra o Tupi também de uma vitória. Dadá Maravilha, contra-ataque rápido. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Há muito tempo que não. Mas agora eu estou muito feliz, porque eles estão fazendo uma coisa que me faz lembrar o meu ídolo maior, que é o Dadá Maravilha. A velocidade é incrível. Você é ídolo de você mesmo? Não, sou. Isso é porque ele é humilde. Dadá, com meu dó de gente, para ter velocidade assim, o elenco é o ideal, porque você tem jogadores como o Eric, o Roger Guedes, o Cotero. Mas eu estou feliz, porque eles têm velocidade e não tem olho grande, não. Está dando para melhor colocado, por isso que o Dadá bate forma. Aqui, câmara de mim, palma para esses jogadores do Atlético de hoje. Onde você jogou, Dadá, era assim? É assim? Exploravam a sua velocidade. A minha velocidade, agora. Qual que era a mesma sua velocidade, Dadá? Eu era em 100 metros, em 10 segundos fazia 100 metros. Viu, Jair? Viu, Jair? É humilde demais. É, humilde demais. Ele é fã dele, o aniversário dele está chegando, sabe o que ele pôs na agenda dele? Aniversário do Dadá, ligar para ele. Ligar para a agenda dele. Que é bom, cara, eu. Então, a marca do novo ataque atleticano. E os adversários que se cuidem, né, Dadá? Treme, tem tremeão de ninguém, só. Se vacilar, é gol contra. É gol contra. E já tem jogo contra o Tombense. Aí, final do jogo, Coelhão, venceu, venceu, venceu. E aí, Fael, agora prepara para pagar a aposta. Coelhão na frente, vice-líder e vai ser o campeão mineiro. E aí, Fael, agora prepara para pagar a aposta. E aí, pessoal, um ótimo final de semana a todos no futebol mineiro. Paz, saúde, alegria, galão. E altera os alerta com o Sérgio Gueslano. A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais.